E voltei com o segundo tempo do nosso Esporte Capixaba, o programa que valoriza o esporte amador e o futebol da nossa terra. Amanhã tem a primeira partida da grande decisão da Copa Espírito Santo, estádio Salvador Venâncio da Costa, no Ninho da Águia, às quatro da tarde, com casa cheia, casa cheia. E hoje estou recebendo aqui, na minha modesta opinião, o melhor zagueiro da atualidade do futebol brasileiro, capitão do time de Bento Ferreira, Ferrugem. Tudo bem, capita? Prazer, prazer imenso estar aqui, Ferreira. Sempre um prazer estar com vocês aqui hoje. Muito obrigado pelo convite aí. Vamos lá, vamos tocar uma bola com ele aí, Márcio Laporte e Jorge Buera começando. Ih, pra camisa graná, nego, velho. Rapaz, é vermelho, mas você passa um pouquinho, Elaninho. Só 2020. É, Ferrugem, a pergunta é objetiva. Monga, que é um atacante que tem entrado sempre no segundo tempo e dado trabalho e é muito forte. Algum cuidado especial pra marcá-lo, esse esquema tático com o Varley, dentro da grande área, Ferrugem? Sim, é um jogador bastante forte, não muito rápido, mas que tem suas qualidades, então a gente tem que ter atenção em todo momento, não só com ele, mas com os outros jogadores também. É, sempre, sempre ter atenção com os jogadores que é experiente, igual ele pode em qualquer momento resolver uma partida. Jorge Buera, e você agora, toca? Ferreira, você vai me ajudar aqui a lembrar, Márcio também, quando eu vejo o Ferrugem atuar, porque o Ferrugem ele é volante de origem, né, que foi pra zaga. Aí eu fico me lembrando também de jogadores do futebol capixaba, que tem o estilo dele. Osvaldi, categoria pura, não tinha uma grande estatura, mas era categoria antecipação, desarra, saia a jogar. Osvaldi, mora na glória. No Rio Branco, no Guarapari, Piquete também não era grande, mas era bola, né, um dos poucos que permaneceram no time de Paulinho de Almeida, da base do Rio Branco. Nível nacional, vamos mostrar o que aí, Luizinho. Luizinho. Luizinho, né, também não era um zagueiro alto, mas sabia jogar. E nível internacional, Daniel Passarella, que era o baixinho, o melhor zagueiro baixinho que eu conheci. Ferrugem, como é que é? Você prefere enfrentar aquele atacante grande ou aquele atacante rápido na área? Eu prefiro os grandes. Mais lentos, né? Mais lentos. Esses que são mais habilidosos, são mais difíceis de marcar, são mais rápidos, são ariscos, inteligentes. Então é mais difícil você tomar um drible, depois se recuperar agora dentro da área, ser seu corpo a corpo, um contato, fica mais fácil de marcar. Eu quero fazer uma pergunta a você, Ferrugem, daqui a pouquinho, mas antes eu tenho um recado do Banestes, o Banco do Estado, do Espírito Santo. Procura o Banestes, lá tem as melhores soluções de crédito pra você. O Banestes tem empréstimo para veículos, imóveis, empréstimo consignado. Dá até pra você pegar empréstimo pelo aplicativo. Confira! Pessoal, hoje em dia a pergunta que a gente mais escuta é como? Como abrir um novo negócio? Como dar entrada em um apartamento? Trocar de carro, gente? Como? Parece complicado, né? Mas não é. O Banestes tem as melhores soluções de crédito pra você. Aqui tem empréstimo pra veículo, pra imóveis e até empréstimo no app. E ainda tem empréstimo consignado pra gente crescer junto. Precisa de crédito? Banestes. Digital quando você quiser. E ao seu lado sempre que você precisar. Ô Ferruge, a torcida quer saber, né? Idade? Altura? E você é da grande vitória, Ferruge? Médio 84. Sou de São Mateus. Sou de São Mateus. Acho que tem muita gente assistindo lá agora. Então... Qual a sua idade? 23. 23. Faço 24 no dia 29 de novembro agora. Olha, ele é de São Mateus. Eu quero que ele mande um abraço pro Igor Bolinha, que foi um dos caras que ele jogou na escolinha do Igor. E também do papai, Ferruge, que tá nos assistindo. Outro dia almocei lá no restaurante do SEAC, né? Como é que é? E ele tava lá, seu pai, rapaz. Ô, Marcelo Porte. A audiência é boa lá, hein? Com certeza. Bastante gente vai estar vendo o programa lá. Um abraço pro Igor Bolinha, pro meu pai e todos que estão nos assistindo lá. Agora me diga uma coisa, Ferruge, é sucesso do time do Vitória. Porque o Vitória, praticamente, que já joga com o mesmo time do ano passado? Então, o entrosamento sempre conta em toda a equipe. É uma equipe que vem desde o ano passado. E ontem aqui tava o Rodrigo César. E o Laporte falou que é um capitão. Então, no time tem bastante capitões. É um time bastante experiente. Então, eu me sinto muito feliz em ser o capitão hoje. E com muitos jogadores experientes, jogadores rodados. Então, eu me sinto muito feliz com o grupo que temos hoje. Valjo Bairro, você na bola. Ô, Ferreira, eu não tô forçando o Barra, não. Mas hoje, na nossa realidade, na nossa realidade, o Vitória é o Flamengo capixaba. É o time a ser batido, né? Porque é o time que está jogando o final da bola. Eu pergunto ao Ferruge. Eu tenho curiosidade. Aquele Ferruge lá que joga na Ponte Preta, é parente seu, ou é irmão? Sim, meu irmão. É seu irmão? É, meu irmão. Hoje tá no CRB. Hoje tá no CRB. Ele tem que ter uma cirurgia no ombro. Ele tá sem jogar. Um mês atrás, ele sentiu o ombro. Então, ele passou pela cirurgia e tá afastado dos gramados ano que vem. E qual o momento que você foi recuado de volante pra zagueiro? O ano passado, é... Clópe Vitória mesmo? Clópe Vitória. Ano passado, eu joguei de lateral, joguei de volante, joguei de zagueiro. E assim que o Joaquim saiu, eu improvisei ele na zaga. Joaquim. Aí... Joaquim foi do 12, né? Isso. Aí fui dando sequência, aí fui dando certo. Aí tem o que ter hoje aí. O Ferruge, ontem eu conversando aqui, nós conversamos aqui com o Rodrigo César e perguntei, Rodrigo César, quando você olha lá pra trás, Harrison, Cássio, Tali, Léo Breno e você, e você, ele falou assim, pô, é tranquilidade total. Mas tem um detalhe, né? Quando você vê aquele meio de campo, com o Denis, com o Igor, com o Thiago, né? E com o próprio Rodrigo, você fala, puxa, a vida agora não chega aqui? Só tomaram um gol no campeonato até agora, rapaz? Com certeza, uma tranquilidade muito grande, não só na marcação, mas com a qualidade, a tranquilidade que eles nos passam. O Rodrigo César, ele sempre nos orientando bastante, a marcação do Pedra. Então, isso, desde o ataque, desde o lado da frente, com o Tauan, a marcação, sempre nos ajudando pra gente ser o mínimo prejudicado lá atrás. Jorge Boeri. Ferreira, o Vitória me faz lembrar dois times. O Inter de Porto Alegre, que foi campeão sem perder nem um jogo, sem empatar nenhuma partida. E o Santo Antônio também, aqui no Espírito Santo, já aconteceu isso. Foi campeão sem empatar um jogo sequer. Agora eu pergunto pro Ferruge, como é que fica a questão das finais contra a equipe do Real Noroeste? Se o Vitória vai buscar dois triunfos, se o Vitória vai buscar uma vitória e um empate? Enfim, como é que isso está na cabeça do jogador do Vitória? Com certeza, buscar os dois resultados bons que a gente ganhou aqui, fazer um bom jogo aqui, um resultado bom pra gente ir mais tranquilo pra lá. Que a gente pode trazer um título pra cá, pra Vitória. Acho viável uma vitória lá e cá. Se o Vitória for campeão, eu sei que vai ter um churrasco lá de primeira linha, de primeira qualidade. Pode ter certeza, tá? Mas ó, mas sabe qual é o detalhe? Não, e o Rafael, que é diretor, bate escanteio, sabe pra cabecear não, Ferreira? Futuro presidente. Futuro presidente, e é verdade. Lá no nosso churrasco, entra produtos da Cor Frio, sabor a toda prova. Olha, ô Ferruge, quero agradecer muito a sua participação aqui. Não tô rasgando seda e nem fazendo média com você, que na altura do meu campeonato eu não me permito a fazer média com ninguém. É o meu reconhecimento ao futebol qualificado, refinado que você tem, viu rapaz? Obrigado, Ferreira, que eu agradeço muito aí pela presença e pelos elogios aí. Boa sorte no jogo de amanhã. Obrigado. Márcio Laporte, seu destaque final. Olha, é um jogo diferente. É a primeira partida da final, duas grandes equipes. A gente sempre cravou aqui no nosso programa que chegariam os dois. Não somos adivinhões, nem muito menos, né? Apenas falamos, e deu a lógica, que vença o melhor. E muito obrigado, Ferruge, pela sua presença no programa de hoje. Jorge Boeri, o seu destaque final, Jorge. Próxima vez que o Ferruge voltar aqui, eu vou perguntar a ele em 2020 se ele vai pra algum clube de São Paulo ou pra algum clube do Rio. Mas deixa acabar a temporada primeiro, Ferreira. Boa sorte a Real e Vitória. Um grande jogo amanhã. E amanhã eu transmito esse jogo pela Rádio Espírito Santo a partir das três e meia da tarde, 1160M, hein? É no toque-toque da bola ou tic-tac do tempo. Um bom início de final de semana pra todo mundo. Dá um tchau pra galera lá. Valeu, rapaziada. Até segunda.